Olá, meus amigos do Diário de Conteúdo Jurídico, blog, Diário de Conteúdo Jurídico, canal aqui, e agora o nosso novo site blog Mediar é Legal. Este é o nosso segundo episódio sobre mediação de conflitos. Daqui a pouco voltamos com novidades sobre mediação de conflitos. Aguarde, até mais! Olá, pessoal! Retornamos para falar sobre mediação de conflitos. Hoje é o nosso segundo episódio sobre aquela série que prometemos sobre mediação de conflitos, uma forma que foi prevista no novo Código de Processo Civil, no artigo 165 ao artigo 174, se não me engano. Vamos lá ver? Artigo 165 ao 175 do novo Código Civil, que tratou da mediação de conflitos e conciliação. Tá ok? Todo este capítulo, ele trata sobre isso. No entanto, o novo Código Civil, apesar de ser a Lei 13.105 de 2015, que saiu aí em março de 2015, ele só entrou em vigor, como todos nós já sabemos, só entrou em vigor um ano após sua publicação, ou seja, 16 de março de 2016. Enquanto isso, em junho, era aprovada, publicada a nova lei de mediação, simplesmente de mediação e nada mais. Trata-se da Lei 13.140 de 2015, sabe? Esta lei, ela foi, entrou em vigor 180 dias após sua publicação, ou seja, em dezembro do mesmo ano, em 2015, lá para o dia 27, 28 de dezembro, já estava em vigor a nova lei de mediação. Uma lei exclusiva e entrou em vigor, como já dissemos, antes do novo Código de Processo Civil. Tratando exclusivamente de mediação. Lá fala tudo que devemos saber sobre mediação. Isso após o mundo inteiro, praticamente, o mundo inteiro já trabalhar com mediação. E, por exemplo, ser experto em mediação, os nossos vizinhos argentinos. Pois é, nossos irmãos argentinos já fazem mediação e são expertos no assunto mediação de conflitos. Isso sem falar em Portugal, Espanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos, com mais de 20 modelos de mediação de conflitos. Inclusive, há escolas de Harvard, que é uma das escolas famosas sobre mediação. Mediação restaurativa, mediação de muitos tipos. A negociação e a mediação já existem, como já dissemos, em muitos países. Inclusive, de forma internacional, países, pessoas e países podem resolver seus conflitos por meio da mediação e depois homologar judicial ou extrajudicialmente por meio de uma câmara de arbitragem. Um árbitro, que muita gente chama juiz arbitral, equivocadamente, poderá homologar o seu acordo, o acordo feito com você e outras pessoas, em uma câmara arbitral. Caso não queira fazer em uma câmara, poderá fazê-la judicialmente em um juízo que trate sobre o assunto. Se for de família, você vai a um juízo de família e homologa. Se for sobre direito do consumidor, você vai a uma vara cível e homologa. E assim por diante, como no trabalho, como empresarial e de todos os modelos que existem por aí, você pode hoje mediar. Só não pode mediar relações que não existiam anteriormente. Por exemplo, se você bateu o carro na rua, destruiu tudo, muitas coisas, quase destruiu o seu carro, você está tudo bem. E a outra parte também praticamente destruiu e vão discutir quem tem razão. Isso poderá ser feito por meio da conciliação, entrando na justiça e por meio da conciliação. Porque não há um vínculo anterior. Mas, caso haja vínculo anterior, ou seja, um vínculo de família, um vínculo condominial, como por exemplo, você mora em um condomínio de apartamentos ou de casas. Há um conflito ali? Há um vínculo anterior. Aí pode ser tratado e feito um acordo por meio da mediação. Há um conflito trabalhista, patrão, empregado, funcionário, empresa. Poderá também ser feita a mediação, porque há uma relação anterior. Isso vem prescrito na lei, na lei de mediação. E também no capítulo do novo Código de Processo Civil, que trata sobre o assunto. E já falamos quais são os artigos, que é 165 ao 175 do novo Código de Processo Civil. Você poderá conciliar ou mediar. Tudo vai depender da relação que você tinha anteriormente ao vínculo. Mas, vamos mudar de assunto e falar do que vimos falar hoje. Nosso segundo capítulo sobre mediação de conflitos? Pois é, vamos falar hoje sobre o advogado litigante a todo custo. Em nosso novo site, nosso novo blog, já escrevemos um artigo sobre o assunto, que tratamos sobre o assunto, advogado litigante a todo custo. O que é o advogado litigante a todo custo? É aquele advogado que já vai, já entra em contato com seu cliente, seu cliente entra em contato com ele, e ele sequer propõe uma negociação, nem nada, e tira todas as possibilidades de negociação. Não, vamos brigar, vamos até o fim, que a gente vai ganhar. Este é o advogado litigante a todo custo. Não quer colocar de forma alguma a possibilidade de mediar o conflito, que poderia haver menos tempo, menos dores de cabeça, menos gastos. Poderiam decidir a controvérsia, dependendo do assunto, como já falamos, por meio da mediação. Um advogado, um bom advogado, é um bom negociador. Um bom advogado, é um advogado que coloca propostas, quer conversar com outro colega da demanda, para ver se há possibilidade de uma negociação, uma mediação, uma conciliação mesmo que seja. Não, mas tem advogado que é advogado litigante a todo custo, independente do que seja, ele quer ir até o fim. Alguns até ilude o cliente de que é causa ganha. Já falamos aqui sobre causa ganha. Se alguém te disser que a sua causa é uma causa ganha, esqueça esse advogado, porque nenhuma causa é causa ganha. Pode ser que você tenha que ir às últimas consequências para conseguir que a sua causa seja parcialmente ganha, ou totalmente ganha. Mas um ou outro juiz vai acabar, um ou outro juiz dessas instâncias todas, vai acreditar que essa causa sua não é ganha. Juízes são seres humanos, e seres humanos são passíveis de erros, e são passíveis de julgamentos. São pessoas, elas podem estar mais para aquele lado do que para o seu lado. Então, mesmo que o advogado não seja coleguinha do juiz, a causa pode não ser ganha, porque o juiz tem suas convicções. Quer queira, quer não, temos nossas convicções, somos falhos. Nós gostamos mais de lasanha do que de feijoada. Às vezes gostamos mais de camarão do que de caranguejo. Às vezes gostamos mais de salsicha do que de linguiça. E assim vai. Então, as pessoas fazem juízo de valor, quer queira ou quer não. Devendo ou não, acabam tomando partido. E na mediação não se toma partido, porque quem decide são as partes. Por isso que quando há vínculo anterior entre as partes, o melhor é mediar o conflito. Porque o mediador é uma pessoa neutra, imparcial e sigilosa, por lei, quer ele queira ou não. Tudo tratado na mediação não valerá para um processo posterior. Tudo tratado na mediação, após o acordo, ou não havendo acordo, será destruído. Nenhuma das partes mais terá possibilidade de ter documentação nenhuma, porque aquilo será destruído. E a pessoa, o mediador, não poderá atuar naquela causa como profissional de qualquer área que seja, durante uma quarentena de dois anos, diz a lei, diz a lei, a ética da mediação. Mas, para o advogado, parece que já se transformou em um ano. Ele não poderá atuar em uma causa para aquelas partes durante um ano. Então, tudo que ele souber é como um padre. Não poderá contar. É segredo profissional. Não poderá usar como prova. Não poderá ser testemunha em processo. Mediação é algo sério e legal, pessoas, caros amigos. É coisa séria. Mediar é legal. Judicial ou extrajudicialmente é legal. Então, façamos um convite a vocês. Nós fazemos um convite a vocês agora, a equipe do site Mediar é Legal, para conhecer o nosso site. Lá faremos mediação extrajudicial, online e presencial. Basta você ligar e marcar. Nós também passaremos a atuar como mediadores extrajudicial, de forma, esperamos fazer isso de forma gratuita. Tá certo? Mas, mais uma vez, um recado para os advogados litigantes, a todo custo. Não vale a pena, hoje, já não vale mais a pena, ir com o processo, com tantos gastos, tantos custos, até um final desgastante, molestador para todos. Não fique brigando por uma razão que talvez você não tenha. Vá por aquele ditado que, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Prefiro ganhar e levar do que ganhar e não levar. De que adianta você até ir às últimas consequências, se quando você for, já não houver mais nada a ser penhorado. Certo? Então, se você tivesse mediado, negociado aquele conflito, se se tratar de dinheiro, você poderá levar pouco, mas levar. E, no caso, se você ir até o fundo, você pode ser um ganhador que ganhou, mas não levou. Por isso, que dissemos sempre e que o pessoal da mediação, todos que conhecemos, melhor ser feliz do que ter razão. Tá certo? Fizemos esse artigo, publicamos em nosso novo site, nosso novo site blog, que é esse que dissemos, que vamos deixar o link aqui, que é o Mediar é Legal, e também o artigo, o link do artigo, que é advogado litigante a todo custo. Tá certo? Um abraço a todo mundo, qualquer dúvida, entre em contato pelo site, lá tem o WhatsApp direto, ou por e-mail, que a gente poderá fazer a sua mediação, por Skype, e até por WhatsApp. Ok? Um abraço a todo mundo, foi um prazer estar com você, mais uma vez. Grato a todos.